Cadê o link? Aparecer aqui Aparecer nunca, já tô ao vivo Tip, boa Tira só esse bagulho que tá preto, tá pretão ali Minha tela tá preta, igual quando tava no Windows 7 Para de trabalho? Só tu mudar o papel de parede Vou mudar depois O Toto Gelsso, o Toto Gelsso agora, vambora A Miami Não consigo ir além do tempo Fica brincando com coisa séria, hein? Fica na moral, hein? Fica na moral O Toto Gelsso? Ainda tô ao vivo Porra, nunca chuprou aquela macacona Que parece aquele de bife rolê Porra, tá maluco Morra, eu adoro mulher preta, na moral Mulher preta é a perdição do universo Que que isso, mano? Pati? Paliton Mano, vale uma batalha eu pretinho Porra, que eu sou um sol tangor É Meu pao Tônio Me... Airem dele Eu pao... meu pao... meu pao Tônio Não, não Me cheio fazendo leve aí Com o meu nome do negócio que eu bolo que disse ia trazer pra mim, meu irmão é isso aí é o pretinho já é o paulo paulo então em paulo de paulo de paulo de paulo meloni o papo meloni tá semana já tá semana já para abrir abrir lá e vai ficar fora de volta aí cara Cara, abri live, abri livezinho agora, vamos parar com a sacanagem. Tá em live, cara? Vem live. Calma aí, mano. Calma aí, cara. Bota a brincadeira... Bota a brincadeira sadia aí, cara, não é essa? Brincadeira sadia. Que namoram, cara. É, mano. Onde eu me trouxe? Livezinho, porra. Livetão, hein? Passando um... Vai falar merdinha, chora logo. Calma aí, cadê o link, cara? Calma aí, cadê o link, cara? Calma aí, cadê o link, cara? Calma aí, cadê? Ah, porra, tu mandou agitar o bagulho e tá fazendo live de valorante, porra. Vamos jogar crossfire, então. Alicinha... Mas se não neutralizar o macaco... Cadê? Iniciei, iniciei, bicho. Eu vou ver se talvez é crocante. Alicinha... Vou iniciar, vou iniciar. Alicinha... Pena moral, cara. Alicinha cachorra. Qual o nome é tu irmã, Maguilão? Alicinha... Opa. Colega... Alicinha cachorra. Ô, Michel, como é que deixa a tela full no valorante? Sem deixar a borda preta em cima e embaixo? É só botar a maior resolução. Não. Mas eu coloco... Mas não aparece pra mim, não? Ah, não sei. O meu aparece. Vou jogar de sede. Tá ouro, Michel. Touro, eu tô no tempão sem jogar. Eu não tinha PC pra jogar. Eu caí. Ah, tá com o maior delay do caralho, hein, Michel. Um minuto que ele deixou. Um minutinho dele. Um minuto, caralho? Ele falou que quando vai iniciar a live de camp, vai saber colocar. Calando com o fofo ao nick do cara, cara. O minuto do cara tira no saco o Rex. Pode vir amanhã. Por que não trabalha? Porque não trabalha foi foda Caralho, classe A vai voltar Porque não trabalha Cara, foi esse dia 1º de abril, bobinho Tá maluco, você tá ligado agora? Tem que fazer rir Para, para, para de trolar Tem bastante concentração Tem que ver se a senha está crocante Tem que ver se a senha está crocante Vocês vão ficar encebando mesmo, né? Vai parando Pra ver se mexer é bom nesse joguinho O usuário foi mudado do seu canal O usuário se juntou do seu canal Ih, meu FPS tá abaixo nessa porra aqui Tá 20 Você vai jogar de 6 de bucha não, né, Michel? Acho que a minha resolução tá no mínimo Joga de... não, cara, tá normal na live Tá travado no 60 Cara, joga de dualista, cara Aqui Quê? Acho que tá travado no 60 Irmão, aqui na live tá normal Vai configurar aí no jogo aí Tu botou limitado no FPS Vai jogar de dualista, cara Não sei mexer nessa porra Nem o FPS dele tá limitado no 60 Acho que agora tá normal, acho que tá normal É nas config, cara, nas config do jogo, cara Vai jogar de bucha, cara Vai jogar de 6 de novo Vai jogar de bucha, cara Vai jogar de 6 de novo Caralho Mano, cadê? Boa tarde Potaram no meu cu aí, cara Nem vi de onde eu tomei tiro, cara Ah, tão que bom Caralho Caralho, os caras, é muito ruim do meu time Já sei que isso aqui vai ser estressante, cara Você vai, você vai Seba, 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 já é, pô. Olha lá, 4x1 o cara quer segurar a arma, cara, arma grátis, arma free. O moleque tá sebando, cara, esse bagulho aí já. Já vai tomar, meu porradão. Já tomei já, cara. Pode dar spoiler, então. Ah, pode ter lá, daqui a pouco começa a crocantar e encaixar, cara. Tu tem skin, cara, nesse jogo? Tem. Cara, fica na moral não, viagem. Olha lá, tá com o que ele tomando também. Essa vai ser assustadora. Amei. Ah, é pô, tá fechando, cara. Pézinho. O RFzinho não foi falar pro Francine que eu queria pegar a vaga dele? Pronto, caralho, o cara do fogo de digitagem, o cara tá falando merda agora. Tá equipado. Puta, cheguei agora, vou falar agora. Caralho, pô. Tem nem como falar com os caras, nem secar o botão pra cá. De novo. É V, cara. É o Y, o Y. Jogou pro cu do Michel, né? Foi ele que falou pro Francine. É a de novo, cara. Caralho, eles mocaram tudo. O Francine falou comigo hoje, mano. Mano, já é, mano. É a... Pra saber, não. Vai falar que vaga de tempo é isso? Vai com a cara. Tu falou que eu queria ter lavado o cara? Já é o quê? Eu ia roubar a vaga do cara, mano. É eu, mano. Esse é o Mp. É, mano. É a drogada já, mano. O que é essa, cara? Cara, eu não consigo falar com os caras do time, cara. Tô escutando porra, viu, mano. São só bater inclusive. Que turma! Caralho, é meu mano. Interativo. Coratinho. Agora é armado. Ah thefairz 2A, mano. Apelho! Mano, eu tô... Eu não consigo falar, cara. Eu peguei a só conversão, mano. O cara tá entregando o Fuzz toda hora esse ruim aqui. Agora com menos um. É teu comentarista? É A de novo, cara, é A de novo, cara. B, 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 1, que é B. Que nome. Tem um aqui no C comigo. De novo aqui em C4, hein. Três long. Paralhe, leve de speck, missão. Vou ficar só abcês, se passaram eu não te aviso. O meu também. Pode ficar aberto. Leve de speck, missão. O meu também aqui é o mais devido. Alô! Alho! Caralho, cara. Quebra essa porra, meu cara. O que tá no ar comigo é muito ruim, cara. Eu não consigo falar no jogo. Eu quero o botão, cara. Eu quero... Té! Tocuei mesmo. Só pega a barana. Marca daqui. Ufa! Mano, eu fiquei namorado, cara. Ô, Sade, Sade. Botaram o bagulho aí na mão do menor aí, ó. Arma. Tô vendo um boneco, trocação sadia, cara. Ah, é A de novo, cara. Passou a vinha. Alá. Caralho, vixi. Caralho, vixi. Não faz nada. Puta, puta. Caralho, mano. Ai! Caralho, vixi. Botaram o bagulho na mão do menor aí, ó. Olha, a gente é burro. Amigo do ar. É, não é esse? Ai 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 caraca Ai caraca Que a ti O usuário já enxungiu seu canal Que a ti Que a ti Que a ti Ai ai A gente não vai despedir Dentro do bomb Dentro do bomba Time porco cara Olha isso cara Que time lixo cara Tá jogando sem classificação? Classificação, tu vi as duas na balinha que eu dei? Já passou ai já? Time muito lixo cara Tô 2 para 4 Dei 2 raparinha Caralho A reina não segura o ar mano A reina? Um pra caralho, vou abrir aqui Vou abrir primeiro Para de trollar ai cara Tô não escutando nada mano Que banica essa porra Que banica Olha lá, agora ninguém rushou o ar Que banica o ar Que banica o ar Que banica o ar Cara, eu tava mandando mensagem aqui Cê baro 10 Bota 9 em 9 Cê botou aqui Você não matará meus aliados Cara, olha fora Tu viu outra balinha que eu dei masgarado? Foi tu filha da puta Olha lá, olha lá Crassinha Cara, tá encheu mano Spike plantada Direi jo Tá bom, já tem info do cara mano Meu deus do céu Perdemos Olha Meu deus do céu cara Deixa o Cypher jogar solo B mano E fica o resto no meio A Time lixo do caramba Dá não, cara Com um time desse eu vou ganhar nunca Dá pra jogar solo não cara Ai, a gente vai fazer aquela ultima entrega ai Depois a gente faz aquela outra lá A gente vai pai Que esse meu do céu vai ta ai Me move ai mais cara Me move ai pra me jogar Pra me jogar solo Pra eu pagar as coisas que eu vou ter de novo Mano, faltou no pock Não, fone ta de reforço Não, fone você não Pra ficar ta tiltadinho ai A sede tá Ah tá, cara Eu to sem visão meio Faz parede E me wrestle Tem que ser parede Tem que ser parede Barreira criada! Sua missão não acabou! Spike plantada Maravilhoso Falei... O que você disse? Falei! 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 Me dá um ovo de páscoa aí, moleque! Ele encheu a mão assim no saco. Falei! 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 Não, não, velho. E ele já tá se exagerado, cara. Ele já tem bombo, ninguém comeu bombo, tem que perder, meu. O inimigo no meio. No meio. Não existe fuga! 80, ela se cura. Último jogador vivo. Meio. Spike plantada. Tem um set... Pô, não dá cara aqui, por favor. Eu cuido da retaguarda. Só que, tipo, lá da frente. Cês não tá conseguindo segurar um bombo, velho. Por isso que é foda. Tem como fazer tudo. Bora lá, Reina. Cê tá automaticamente com a... Obrigação de quebrar a flecha do fogo, mano. Quebra flecha. Pelo amor de Deus. Quer ver? Hoje também. Mas ele não tá fazendo. Não, não aqui. Passa. Esse é meu mundo! Caralho, é bang do cara, mano. O que é isso? É o que? Que batido é o Taric? Me dá um segredo. Preciso arrumar e trocar. Que batido é o Taric? é um spray bom da pô horroroso pode falar se você for bom isso é ruim, você tem que ficar quieto eu vou dormir mesmo mais bala que você de funk bora lá reina, a mesma hein mano, a mesma, quebra o olho é muito engraçado ou a flecha caraco, ta muito forte bora bora, esse time tava pelada todo valor dele ta muito forte pô, os cara, é muito ruim do meu time o moleque ainda ta falando merda horrível, não ta matando ninguém não deu para o anarquia fica beitando, esse cara é muito ruim tem capa, 140 cara você não matará meus aliados não sei qual botão ta pra falar é um y porra é um y em um mudaram é v é v caraco não me cheiro xingando o chat já me cheiro xingando o chat olha no a olhando bem aqui com a camela é vai tomar ban de ruindade no valor e O cara já morreu também de novo, não vou ganhando nunca Cuidado Se você paredes pra alguma coisa cara, vai paredar o B cara O ultimo jogador vivo Vai com chão, meu irmão Restam 10 segundos Espaço plantado Cara, não pareceu Olha esse moleque jogando Pô Michel, você vai apertar C que a parede vira sozinho Vou tempão sem jogar Vou bater C Mas o meu time é muito ruim Para porra, é ouro Vai ser péssimo Tá 4 no A e 1 no B Eu quero saber qual que fala Tem que ajeitar depois pra acabar essa partida É o V porra Aperta S que vai em chat de voz Fui lá em chat de voz Vai tá lá a tecla pra falar Swift anti-esquerda Que porra é essa? Coloca V cara, tira e coloca V Olha lá 127 no Viper É ruim pra caralho Não é nada Tá maluco, joga de AK pra tu ver Caralho de susto Eita porra Deus abençoe Tô dando bala 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 Mas o time é muito ruim Vamo bem Tô 0x9 Tô 7x9 Tô com o time porco Não dá pra... Vocês tão tomando 9x0 de... Agora que eu fui Que tava mal Quase dá que cê mora Que lindo e maravilhoso Eu vou ganhar isso aqui cara Eu tô te falando Eu não vou ganhar isso aqui Pera vai tomar no conto Acho que ganhar não vai dar não cara Porque os cara é muito ruim, cara. A mira tá crocante, cara. Tu acha que não? É olho? Crocante é uma safa. Ô, Desim, Desim, tu viu que eu acabo comprando uma moto, Desim? Não, não precisa não, ô... Opa! É a, cara, é a de novo, ó. Tomou o barato, o barato. Tem 2-man, ó. A gente gastou... ... a procura dela. Uma estraga do vídeo, tá abaixo. Não deu para o Anarquia! Não existe fuga! Agora tô vendo, cara. Eles vão ser menos. Vários inimigos A. Vários inimigos A. Vários inimigos A. Ei, não tá. Spike no chão. A. Mais um líder A. Já tá... ... o Spike aqui. User disconnected from your channel. Cesta um inimigo. Caralho, que inimigo, cara. Mano, ele tava pro longo. Cuidado que ele pôs de costas varazas. Cesta um 30 segundos. O cara foi. Boa, tem Alpsel. Pega Alpsel. Alpsel, Alpsel, Alpsel. Última rodada antes da troca. Usa tudo o que tiver. A gente perde mesmo. Alguém, ninguém sabe jogar Valorant não, cara? Jogaram só, olha foda. Eu sei, porra. Tu tem conta ouro, não? Não. Acho que só tem um conta só pra fazer MD5, eu acho. Porra, os cara é muito ruim, cara. Pega Alpsel. Não, eu fiz. Valeu. Pô, esse teclado aqui ele é bonitão, viado. As teclas dele. Acho que vai ser B, essa. Tem muito barulho B. Inimigo no B. Então é B, cara. Tá escutando barulho B, então é B, cara. Não se mete comigo. Vai ter. Inimigo no B. 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 Olha lá, 140, cara. Sua mira só tá no HS. Inimigo finalizei. Tá grudando só a cabeça, gente. Só a garagem. Inimigo. Inimigo no B. Inimigo no B. Inimigo no B. Melhor nem saber se foi para a região. Relaxa mano, caça suave já. Não pode chutar agora galera. Se encargas. Fala. Vamos, estou fazendo um live, calma ai. Está acabando aqui, está de 9 a 3. Unidos. Não estou com o meu, eu comprei um PC, eu comprei um PC. Fala porra, estou fazendo um live. Estou vendo no Youtube, depois eu te mando. Está no Youtube. Nossa, não vai mano. Vire, 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 não morre, não morre, não morre, não morre. Ei, configurar isso ai, está forte, está na cura. Depois tu mexe para mim velho, eu não sei mexer não. Nossa, não morre, 50 só. Spike no chão, meio. Não é para voltar não. Não sei, calma ai. Michel Soares, cara. Entra no TS aqui, hashtag Mopaz. Com 2 e. Com 2 e, com 2 e. Com 2 e não, com 2 e é isso ai, 2 e. É o TS. Hashtag Mopaz. Hashtag Mopaz. Tu viu a bala que eu dei agora, mascarada? Não, eu dei ali. O que, de pistola? De pistola. Restam 30 segundos. Deu um capo. A movimentação dele é muito lenta, velho. A câmera. Consegui, estou fazendo live. Vem que tem. Vem carregando. Eu comprei o PC hoje, cara. Peguei o PC hoje. Embora o time 11 engana. Não, eu comprei outro PC. Comprei o PC. É que eu sei que eu vou fazer aqui. Entrei no TS ai, cara. Vou desligar aqui. É o Pedro? Todo mundo faz tiro. Vem todo mundo aqui. Seu Bang. Quebra. Avançou um aqui. Avançou um aqui. Spike no chão. Spike no chão, B. Eu estou dando um medo. Que arma é isso? Vamos morrer. Tô com o Spike. Último jogador vivo. Menos 70 mesmo. Confio vocês. Tava aqui. Ai, estou 2x1. É muito ruim. Vai estar entrando ai para descargar. Tô com mira. Tô com mira desde a hora do crossfire. Trata 1 inimigo. 3 abatidos. Clete em 4x1. É o bait to bait. Agora eu volto para abrir. O time é uma tragédia. Meu time está muito ruim. Mas vou ganhar essa partida ainda. Vou chamar o Max. Pode chamar? Chama, chama. Restam 30 segundos. Ele está acordando. Vai. Vai. Olha o meu frag. Como é que está o meu frag? Estamos todos Valorant. Especialzinho está com o PC. Tu viu? Tu viu o round agora? Acorda ai velho. Liga o PC. Tava quanto? Já matei os dois já de pistola? É então. Valeu. Tranquilo. Pegou a arma. Matei mais um meio. Aí morri para o outro. É, matei o do meio agora. Eu 쉬i o mesmo. Partiu. Partiu. Não se mete comigo! Eu recuperei a Spike. Arrasou meio, arrasou meio. Tá em cima do... Tá em cima do bagulho, certo? Está ali. Vai ter no Jorginho, Master Sai Lá vizinho do MCH Aí, CT, cê viu, né? Tô, tô Oi, CT, vem pro qual o mercado Recarregando Calma, que o Fenix tá forte, esse mano, deixa ele jogar Resta um inimigo Boa Será que vão tentar os mesmos truques? O cara tava me xingando, tô 15 e barra 13 Vou matar, vai perdendo o bônus Minha nota 12 e barra 13, tava falando merda Ô, Michelin Tá jogando bem, tá de 6, matando o marido que eu dou ali Ok, bro Ok, bro Tô jogando de coisa Não, caso eu morro Não, se segura Tu me revive, tá? Boa Destruir a festa Olha essa Recarregando Inimigo Aqui Acho melhor voltar Cortando a visão Só consegui Passar agora, bora É, calma, calma, calma que eu tô jogando Tocou de foda contigo Vai Tocou de foda contigo 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 750 TI E 3 nona geração Passou bomb Ah, resta é um inimigo 3 Três Morreu pra acordar Correu pra acordar Eu tô jogando mal now Já tô jogando mal Então velho Mas jóvenes O time é muito ruim O jogo tá muito difícil, mano. Tá maluco. Tá difícil jogar esse jogo? Tá. Tá todo mundo bom agora? Tá no prata, tá no bronze, tá no bingo. Tô no ouro, tô no ouro. Com vocês tá muito bom, velho. Porque contra quem eu cai, tá difícil de jogar. Tô no prata 2. É difícil jogar no prata 2, velho? Tá difícil, velho. Tô no ouro aqui dando só na cara, velho. E a hora que eu tomo, eu posso jogar crossfire, cara. E é valorante. Também eu sou predestinado. Esqueci disso. Tá pronto. Mascarado sabe. Fala pra ele, mascarado. Porra. Tá vendo a levezinha, mascarado? Tô vendo. A tela tá boa, tela. Tá, tá. Mas que tá maneiro. Vou abrir botando. Falei. Abre botando no cachorro aqui. Vai essa aqui, cara. Falei. 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 Tem que ver o que o predestinado fez agora. Vai aparecer pra tu aí daqui a pouco. Falei. Falei. Vento. Me mostra onde ir. Tem gente vendo a minha live? Tem. Tem. Tem o mascarado aí. Quem é mascarado? É o mascarado que joga crossfire. Muito bom inclusive. Mas só contra. É aqui que vencemos. Olha o nick dele. Mascarado? É. Mas. MSK. Tá de alvo. Tá de alvo. Lebracinho. Eu tenho ult. Posso saber se você quiser. Eu não consigo falar. Tem moleque. Só marca meu ult. Falei. Vamos agrupar aí. Cuidado cara. Estou certo. Tem ninguém. Deixa eu colocar. Deixa eu colocar com o pai. Tomando cá para te dar a ajuda. Falei. 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 Varanda. Varanda. Varanda meio. Falei. Não. 105 cara. 105. 105 abre. Calma. Calma. Abre mano. porra que time lixo cara você não matará meus aliados porra time porra o que foi bom só foi vocês o coração deles me diz outra coisa e devem ter comendo pela direita vacilei tamo junto para o cara que tomou capa na varanda mas eu nem vi que eu vou passar ainda e caralho foi tirando um avião uma tela não me o cara são dois aí mas não existe fuga E aí Um Jardim Esse jogador Ele deu Além disso Ele deu 19 perigo A Reina é a pior que você tem que pegar Tem menor Quase te Eu co riguei mal essa Eu estou bem com a Reina Olha o bicho ali para caralho Olha o bicho Vai mudar o que mais, Coroa? O bagulho ali da saturação tá fortão Não dá nem pra ver a mira Cadê? Manda esse aí Manda, ó Abrei, abrii a TV Calma que ele vai consertar pra mim, p*** Dá rapidinho Tu já sabe a entrada? Já, já Essezinho não é ruim não, Pedro Ah não? Tá rodando o valor a gente meio que liso Pelo menos assim na... Ó, é... I3, 9ª geração, 750Ti 12GB de RAM SSD e HD Excelente 2.400, paguei caro? Pouco Paguei caro ainda? Não, tá no preço, mas... Fica o teclado da Logitech e o 403 Tudo isso? É Ah, tá barato então Tá no preço Era 2.000, mas como eu paguei no cartão parcelado aí ficou 2.400 Pronto 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 Foi Aham, fechei já Comprou com alguém? Inconhecido? Não, desconhecido Ué, ele botou 400 de juros no cartão Partida encontrada Não, porque... É a maquininha que botou isso Porra, que isso cara? Que tanto de juros é esse da maquininha? Fazer o que? Era o que? Mercado pago? Era Não 4% em cima de 2.000 da quadra Não sei Não sei Tá maluco bichão, não era isso tudo de juros não, velho Acho que é isso mesmo que eu fiz a simulação aqui, deu a mesma coisa Mercado pago é 4% Mas eu parcelei em 10 vezes, cara Ah, tem adicionado para parcela também É, tem adicionado para parcela e ficou caro por causa disso E aí, pega qual... Porra, tem duas seis, velho Porra, tá mec a qualidade, bicho Tá boa? Deixa eu entrar no telefone Tá mesmo? Tira o delay, velho Tira o delay Porra, fechei TV Vou te mandar de novo Vai ter que reiniciar lá, velho Tem muito bom no time Caralho, a qualidade ficou até melhor, velho Aí Descende ele aí, é melhor para tu ver, para tu assistir Tu tá vendo mesmo, tá fazendo não? Vai dar dog, falou moleque, cara Não tem mais... Boa tarde Boa tarde Boa noite Boa tarde Tchau